Gente, vocês já pararam pra pensar que a gente já tá no final de outubro? Já passamos da metade do mês 10 do ano? Eu não sigo muito o ritual que nem vocês fazem, né? Que nem as pessoas normais, por assim dizer, fazem. Ou seja, eu não comemoro o ano novo, eu não comemoro o Natal. Não como vocês fazem. Meu ano novo é comemorado no dia 16 de março, que é o dia que eu me mudei pra cá com a minha filha e a gente resolveu mudar o feriado, né? A gente faz umas coisas dessas, é coisa de pai e filho. E é muito divertido pra nós, então a gente mantém. A gente tem feriados que não são feriados de todos. Mas de qualquer forma, a maioria do planeta comemora, celebra o ano novo. E a gente já tá entrando aí no mês de novembro, mês 11. O que faz com que vocês já comecem a pensar em 13º, viagem de férias e principalmente o que fazer no ano que vem, certo? Pois é, né? A gente costuma usar esses grandes marcadores da nossa vida como marcadores pra que a gente comece alguma coisa. Então, em geral, nas lives eu costumo falar Olha, hoje é segunda-feira, o dia internacional da mudança, né? O dia do início da dieta. O dia que você vai começar a fazer academia. O dia que você vai começar a fazer um curso. O dia que você vai começar a fazer não sei o que lá. A gente gosta. E eu não tô aqui pra falar que isso tá certo ou que tá errado. Eu acho que é sempre uma grande bobeira você esperar dias novos ou determinadas marcas chegarem pra você começar a mudar as coisas. Eu acho que você precisa mudar um pouquinho a cada momento, mas a gente vai falar sobre isso. O que eu quero te dizer é que o ano novo tá chegando e com isso, geralmente, vocês gostam de mudar. Eu sei que é assim, todo mundo sabe que é assim. Já virou até brincadeira, né? As promessas de ano novo, que são aquelas promessas que nunca serão cumpridas, concorda? A galera já fica falando. Você vai lá, pula sete ondinhas, promete pra Iemanjá que você vai mudar. Iemanjá, tipo, já nem olha mais, porque, né? Ninguém muda de verdade nesse sentido. A gente vai falar sobre mudanças aqui no final. Eu quero te dar umas dicas sobre isso. Mas antes de mais nada, eu quero comentar um negócio com vocês. Em dezembro, eu ainda não sei exatamente quando, talvez lá pelo dia 18, num sábado, eu vou fazer uma espécie de evento, um eventinho pra nós aí pra ajudar vocês com essas questões da mudança pra 2022, pro próximo ano, tá? Eu ainda não tenho maiores detalhes. Eu sei que vai ser uma decorrência, né? Vai ser uma consequência do Hermética. Este curso aqui, ó, se você estiver interessado, é um curso focado em crescimento pessoal, focado em você, como você trazer os conhecimentos do Hermetismo junto com psicologia e neurociência pra vida, pra você aplicar e conseguir alcançar seus planos. Então, esse evento vai ser aqui em São Paulo, vai ser presencial e vai ser com esse foco. Então, fiquem de olho. Entrem lá em nnodn.com.br pra você estar sempre a par das novidades ou me seguem no Instagram, nesse Instagram aqui, que eu também tô sempre postando lá as novidades, beleza? Mas, de qualquer forma, mudanças. Um grande erro que a gente comete, em geral, a respeito dessas datas comemorativas, como eu tô falando, é você imaginar que essa data vai te fazer ter uma grande mudança, né? Na verdade, não a data em si. Você pode escolher essa data pra começar a mudar. Não tem problema. Pelo menos não neurologicamente. E até é bom, porque marca o início de alguma coisa, uma data importante, fica mais fácil você guardar no cérebro, enfim. Que nem adictos, né? Que tem as moedinhas de reunião, essas coisas todas, né? De, ah, cumpri um mês sem beber, então você ganha uma medalhinha, enfim. O que eu quero falar pra vocês é que, assim, em geral, a gente fracassa nessas mudanças, porque nós queremos fazer mudanças amplas e rápidas, né? A nossa sociedade impõe na gente, cada vez mais, esse tipo de postura, que você precisa ser várias pessoas e de uma forma muito rápida. Então, você não quer levar cinco anos pra fazer psicologia. Você quer fazer um tecnólogo em psicologia, que não vai ser uma faculdade de psicologia, mas, pelo menos, te dar o diploma em dois anos e não em cinco, o que vai te fazer entrar no mercado mais cedo e não sei o que lá, né? A gente tem essa pressa, essa pressa é cultivada na gente e isso tá criando, né? Tá contribuindo pra criação de uma geração cada vez mais frustrada, né? Porque, no final das contas, quando você muda rápido, você não tem certeza da mudança, você não muda totalmente e, com o tempo, você se frustra por não conseguir mudar. Isso, mais ou menos, quer dizer assim, quando você quer perder peso, por exemplo, você... Aqui não tô falando se você é obeso ou não obeso, tá? Mas é que o geral que a galera quer perder peso, ter um corpo malhado, né? Os homens querem ter aquele corpo trincado, tarará. E é sempre muito difícil, né? Porque você precisa tomar uma série de atitudes pra isso, pra que você chegue no lugar que você quer e, em geral, as pessoas querem tomar essas atitudes em cima da hora, querem tomar essas atitudes e mudar de uma hora pra outra, tá? E isso não acontece assim. Nós não mudamos hábitos de uma forma tão rápida, tão pronta. E isso tende a frustrar a gente. Eu vou te explicar o mecanismo neurológico por trás dessa dificuldade de mudanças de hábitos, tá? Olha só. A gente tem uma série de coisas que nos guiam ao longo da vida. Independentemente do que você acha, nós somos muito mais autômatos do que você pode imaginar. Ou seja, nós somos muito mais robozinhos do que você pode querer acreditar, né? Porque nós sempre pregamos que nós temos limbo de arbítrio e fazemos aquilo que queremos. Mas, na verdade, nós sempre somos consequências dos nossos atos passados. Nós somos uma construção constante, consequências de atos e coisas pelas quais nós passamos. Eu falei há um tempo atrás pra vocês a respeito da questão do aprendizado e falei a respeito de memórias, lembra? Tem as memórias declarativas, que tem a memória episódica, a memória semântica, tem as memórias comportamentais, tem um monte de memórias, a memória não declarativa, que nós vamos acumulando, beleza? Essas memórias não declarativas, elas basicamente moldam o nosso comportamento. São situações pelas quais nós passamos, que a gente não necessariamente lembramos dela conscientemente, mas ela mudou nossa forma de agir e pensar em respeito a determinadas situações, né? Essas memórias não declarativas, em particular, as memórias comportamentais, elas são aquilo que a gente vai chamar na psicologia de crença limitante, né? Ela constrói as crenças que vocês têm nessa memória que a gente vai chamar de memórias nucleares. Olha só que nome bonitinho, eu gosto desse nome. Memórias nucleares. As memórias nucleares são o conjunto de memórias adquiridos geralmente na sua primeira infância e um pouquinho da segunda, ou seja, até sete anos, que vão moldar o que você vai entender nas coisas mais cruciais e basais da sua vida daí pra diante, tá? Uma das coisas cruciais e basais que nós temos é a relação com o nosso dinheiro, a relação com o nosso corpo. A relação com o dinheiro aqui, ela tá ligada, na verdade, a relação com o mundo exterior, tá? E a relação com o nosso corpo, com o que a gente é. Se a gente, por exemplo, cresce numa casa onde os pais são muito preocupados com o próprio corpo e isso passa pra gente na primeira infância, naturalmente nós também cresceremos com isso, tá? Isso tem pros lados bons, tem pros lados ruins. Muitos dos nossos traumas com relação a dinheiro que nós temos nos dias de hoje, como, por exemplo, achar que dinheiro é sujo, achar que dinheiro é ruim, achar que quem tem dinheiro é canalha, é ganancioso, achar que quem tem dinheiro falta humildade, tudo isso é construído pra gente na nossa primeira infância. tanto que as gerações mais recentes, as gerações mais novas, elas não têm a mesma relação que vocês da minha geração, né? Tipo, dos 40 anos, tem, porque a minha geração já criou essa geração de uma forma diferente da forma que eu fui criado, né? Eu vivi numa infância com bastante dificuldade financeira, embora meu pai nunca fosse pobre, né? A gente sempre teve uma condição muito baixa, mas a gente não era miserável, mas a nossa relação com o dinheiro sempre foi muito difícil. Então, eu cresci com essa relação com o dinheiro difícil e eu mudei essa relação só agora com os meus trinta e tantos anos de vida, né? E agora eu tenho uma relação muito melhor com o dinheiro, me dou melhor com ele, gosto de ganhar dinheiro, faço o que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro, porque isso não é uma coisa ruim. Mas eu só tô falando isso pra contar pra você que mudar essas lembranças nucleares é difícil, né? Porque ela tá incrustada numa área que a gente nem tem acesso consciente no cérebro, né? Tá lá no nosso tronco cefálico, nas partes mais sobrevivenciais do nosso cérebro, né? Mas é possível você mudar isso aos pouquinhos e isso fica mais fácil. Vamos só pra você entender uma coisa aqui. Quando nós estamos falando de cérebro, geralmente a gente tem vários caminhos pra fazer a mesma coisa. Na verdade, na vida toda a gente sempre tem vários caminhos pra fazer as mesmas coisas, tudo depende do quanto a gente consegue observar esses caminhos, né? Parar, pensar e olhar. Quando a gente tá falando de cérebro, dessas memórias e de comportamentos, tudo isso também é moldável. A gente não é um construto fechado, né? Nós não somos seres determinísticos. Ou seja, nós não somos nascidos para alguma coisa e nós não somos determinados a alguma coisa. Essas memórias todas que foram construídas, elas podem ser remodeladas. O grande problema é que imagina que essas memórias nucleares, elas são colocadas na gente como um grande pedaço de basalto, sabe? Uma pedra dura, você não consegue, você tem que ir lá com a talhadeira e ir de pouquinho em pouquinho até pra você conseguir enfiar a dinamite no buraco e depois explodir esse negócio. Mas até você chegar lá, você precisa ir martelada a martelada até você encontrar alguma coisa. Isso é uma memória nuclear, tá? Mas ela é possível de mudança. Como o exemplo que eu acabei de dar pra você, uma das formas mais legais e simples de você mudar essas memórias nucleares é aos pouquinhos, tá? Com pequenas inserções de novos hábitos. E aqui vamos falar de neurociência agora que tem tudo a ver com isso. Conforme nós vamos crescendo e passando pela adolescência, por exemplo, né? E dependendo de como a gente é tratado na infância, a nossa vida pede que a gente tome decisões mais simples sobre aquelas coisas que a gente não pode muito perder tempo ou acha que são descartáveis o suficiente pra que a gente coloque pequenas quantidades de tempo naquilo. Uma dessas coisas é a comida, né? A gente estabelece uma relação com a comida depressa, né? Eu mesmo, muitas vezes, almoço aqui na frente do computador porque eu tô precisando fazer alguma coisa e tem live, não sei o que lá, então eu prefiro almoçar aqui e aí que tá toda a grande situação porque eu faço um almoço rápido, almoço na frente do computador, ou seja, eu estabeleço uma relação com a comida que é uma relação de descartabilidade, né? Ela não passa por um processo na minha mente. Acontece que esse comportamento vai sendo impresso na minha mente principalmente porque ele me dá uma recompensa, ou seja, eu vou lá, eu como, trabalho aqui, logo eu termino o meu trabalho mais rápido e isso me dá, me libera lá os hormônios, né? Me libera endorfina, tarará, e aí eu fico mais feliz fazendo isso, o que reforça esse comportamento e cria um comportamento prejudicial. As pessoas que, por exemplo, são algumas, né? Pessoas que são, por exemplo, viciadas em comida ou que comem por conta de um transtorno no sentido de ela se sente menosprezada e aí ela desconta na comida ou alguma coisa assim, tá com depressão, desconta na comida, essa pessoa, ela aprendeu a ter a recompensa rápida da comida, então ela vai preferir, por exemplo, doces carboidrato, né? Que são refeições mais saborosas e aí quando ela se sente frustrada ela come um doce e o doce lhe dá dopamina, ela fica feliz e reforça o comportamento. A gente, em geral, quando decide mudar esse tipo de coisa, nós já estamos pesados nesse reforço comportamental, o que vai exigir de nós um esforço descomunal para que a gente consiga mudar o comportamento e é aqui onde está primeiro a história do feriado e segundo a história das mudanças graduais. escolher uma data para fazer a mudança como, por exemplo, o ano novo, ela é muito legal, vamos lá fazer as nossas listas de desejo, o que a gente quer de novo e vamos correr atrás do bagulho a partir do dia primeiro, tá? Até lá a gente vai fazer um monte de merda, vamos comer pra caramba, me foda-se, ah, que legal. Mas, o que geralmente a gente faz é, no dia primeiro de janeiro eu vou parar de comer doce. Olha como isso é uma mudança muito grande, né, para quem gosta de doce. Eu vou parar de comer carne. Cara, você comia carne três vezes por dia. Eu vou pra academia todos os dias porque, sei lá, eu quero ir pra praia em fevereiro, no carnaval eu quero estar bem. Olha como é brusca a mudança que você quer fazer. Isso não é que é impossível, mas ela exige uma força de vontade que é muito grande. E alguns especialistas em geral falam que força de vontade nem é uma coisa boa pra você ter, assim, do jeito que a gente tá falando, tratando agora. porque quando você fala de força de vontade você tá implicando a força na sua vontade e a sua vontade é comer o doce, não é parar de comer o doce, né, então se você põe mais força na sua vontade você vai continuar comendo o doce. Tá, mas isso é uma coisa que os especialistas ainda discutem, eu acho que é uma coisa só de semântica, mas a neurociência tá indo pra uns lados disso daí. O que você tem que fazer então pra lá no dia primeiro de janeiro mudar? Em primeiro lugar é você se inscrever no seminário que eu vou fazer lá em dezembro, tá, porque lá a gente vai fazer um negócio muito legal, vai ter bastante neurociência, vai ter bastante magia e vai ter bastante conhecimento pra que vocês consigam efetivamente mudar a partir do dia primeiro de janeiro e mudar pra onde você quiser. Se você quiser se inscrever, é claro, uma pré-inscrição porque eu ainda não sei a data, né, se você quiser manifestar a sua vontade de participar desse seminário, manda um e-mail aqui, ó, pra contato arroba nina.com.br que eu vou guardar seu nome lá e te mandar um e-mail assim que tiver tudo com data, organizado, beleza? Pré-inscrições, já manda um e-mail aqui. A segunda coisa que você tem que fazer é aprender que as mudanças tem que ser graduais e pequenas e você tem que trapacear seu cérebro aqui, você tem que dar pra ele um motivo de liberação de dopamina que ele teria com a recompensa errada que você tá fazendo, né? Como eu falei, você tá se sentindo mal, você come um doce, seu cérebro libera dopamina, também libera outros hormônios por causa do próprio açúcar, você se sente bem, se sente feliz e aí você se sente recompensado por ter comido quando estava mal, o que vai reforçar seu comportamento de comer toda vez que você estiver mal, tá? O que você tem que fazer é emular essa situação fazendo uma coisa legal. Então, por exemplo, quando você for na academia a primeira vez, você se dá um presente que vai liberar dopamina. Pode ser um bombom, não tem problema. Ah, Nino, mas eu tô indo na academia pra emagrecer, vou me dar um bombom? Bom, nessa primeira vez pode ser, tá? Pode ser um bombom, pode ser um McDonald's, pode ser uma coisa que te faça bem, que te satisfaça, tá? Que libera dopamina. A ideia nesse princípio é você ajudar o seu cérebro a entender que o ato de ir na academia te dá uma coisa boa. Que nem cachorrinho, tá? A gente tá te treinando agora. Então, e isso usa pra outras coisas, tá? Lir 10 páginas, ó, você não precisa ler o livro inteiro, tem que ser aos poucos. Primeiro dia da academia, você dá um presente. Lir 10 páginas de um livro, você se dá um presente. Ah, legal, li 10 páginas de um livro, vou tomar um cálice de vinho. Vai lá tomar um cálice de vinho. Olha, li mais 10 páginas do livro, vou tomar mais um cálice de vinho. Essa coisa, eu tô falando de experiência profissional. Pessoal, eu fiz pós-graduação e estavam umas aulas muito complicadas pra mim, umas aulas de doenças infantis, assim, né, doenças ligadas ao aparelho neural, mas na primeira infância, ou no feto ainda, e eram umas aulas muito duras de ver, porque tinha muitas fotos, vídeos, essas coisas todas, e era muito complicado, me deixava muito mal. E aí eu fazia isso. Eu pegava ali, olha lá, cada capítulo que eu terminava da pós, né, cada aula que eu terminava da pós, eu tomava uma taça de vinho. Eu gosto muito de ficar bêbado, então, tipo, foi um incentivo pra eu fazer quatro aulas seguidas do negócio. Então você vai fazer a mesma coisa. Grandes mudanças, elas têm que ser paulatinas, elas têm que ser aos poucos, você tem que aprender a se recompensar por isso, né? Em geral, o que as pessoas fazem é eu vou na academia porque daqui a três meses eu vou estar mais magro, vou estar mais forte. E isso não é um incentivo pra você. O incentivo tem que ser eu vou na academia hoje ou vou na academia amanhã, porque depois da academia eu vou me dar uma camiseta nova, eu vou comprar um tênis que eu quero de corrida pra me ajudar na academia, eu vou dar uma volta, eu vou comer gente, sei lá. Você vai inventar o seu presente. O importante que você tem que entender é que é um pequeno ato, eu vou na academia amanhã. Um pequeno ato e uma recompensa. Beleza? Você pode escalonar isso pra você e falar assim, se eu for dez dias seguidos na academia, eu vou num restaurante X que eu gosto. Vou comer tal comida que eu gosto. Vou comprar essa coisa que eu gosto. Vou... Se eu for... Você faz primeiro de um dia, depois você faz de uma semana, depois você faz de um mês, depois você faz de seis meses e você fala assim, vou pra fazer uma viagem que eu quero. Eu me mantive empolgado pra fazer ocultaria e pós-graduação exatamente porque depois eu ia sair de férias e vou pro Espírito Santo, que é onde eu devo estar agora, que é uma cidade que eu adoro, tem praia, tem montanha, tem tudo lá. Tem o Cazelli que eu gosto pra caralho dele. Então, tipo, é uma recompensa que eu me dei. Entendeu? Que me manteve motivado. Mas o importante é pequenas mudanças, escalona. Pra aquilo que você anotou na sua listinha aí de ano novo, você vai fazer pequenos objetivos pra cada um desses grandes objetivos. não tenta mudar grandes coisas de uma hora pra outra. Isso não dá, não dá. O seu cérebro uma hora vai desistir. É por isso que dieta não funciona. Dieta dessas que você vê na internet, né? Por um monte de outros motivos. Mas você não consegue fazer dieta por quê? Porque, vamos dizer, essa mais famosa que você corta o glúten, né? Corta, sei lá, você corta glúten, vai. Imaginando que você não seja silíaco, né? Você corta o glúten. Por que que não funciona? Porque você corta o glúten. Você para de comer macarrão, massa, arroz. Você corta, para de fazer tudo isso uma hora só, cara. Isso, tipo, uma hora vai te dar um desespero porque é um corte muito grande. Se você vai, por exemplo, num nutricionista, ele vai entender isso e vai cortar poucas coisas ao longo de muito tempo. Né? Pra quem não sabe, eu fiz consulta com um nutricionista há um tempo atrás e foi exatamente. Ela pegou as coisas que eu gosto e montou um cardápio usando as coisas que eu gosto do jeito que eu posso comer, do jeito que vai ser legal pra mim. e não fez um corte brusco. Sacou? O grande problema são os cortes bruscos. Então, qual que é pra gente finalizar o vídeo aqui? Em primeiro lugar, se você tá gostando do vídeo, tá gostando dessas dicas que eu tô te dando pro ano que vem, então, deixa seu joinha pra nós aqui, beleza? A segunda coisa é que você pode me procurar, em particular, pra gente fazer atendimento e pra eu te ajudar com algumas outras coisas. Inclusive, com a sua vida parada, tarará, usando nossos hackzinhos mágicos aí, usando uns ritos e essas coisas todas pra te ajudar no ano que vem. Procura a Beatriz nesse número aqui, ó, que ela vai te dar todas as indicações, tá? Em terceiro lugar, pra você fazer o ano que vem, começa agora, agora, para o vídeo, 9 da noite, você já não deve estar trabalhando, estudando, não é? Para o vídeo, senta agora na sua cadeira e escreve pra vocês os objetivos do ano que vem, né? A gente já falou sobre esse exercício lá no vídeo do medo, lembra? Essa aqui é uma, um próximo passo, né? Um próximo passo pra você. Eu falei lá no vídeo do medo o quê? Que tá aqui, tá? Pra vocês pegarem uma mudança que vocês querem fazer, lembra? Vocês vão pegar essa mudança aí que eu já recebi uma pá de e-mail de vocês no desafio, né? Quem quiser ainda tá acontecendo, eu vou escolher os desafios lá em janeiro. Então, você vai pegar agora esse seu objetivo principal e pegar pequenas coisas que você quer mudar. Então, meu objetivo principal é comprar um camaro amarelo. Agora, você vai pegar esse comprar um camaro amarelo e pegar pequenos outros objetivos. Ah, eu quero mudar de emprego o que você vai precisar pra comprar o camaro, tá bom? Você vai mudar de emprego pra isso, você vai fazer uma faculdade, pra fazer uma faculdade pra você fazer a matrícula, pra você fazer a matrícula pra você não sei o quê. E você vai escalonando. Lembra sempre, o dinheiro não é um problema, beleza? O dinheiro é uma coisa que você precisa ter pra resolver um problema. Ele é um sintoma, não a causa, beleza? Ele é um sintoma. Então, para de falar ah, eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro, você precisa trabalhar pra ganhar mais dinheiro, você precisa de um emprego novo pra ganhar mais dinheiro, você precisa mudar de profissão pra ganhar dinheiro. Entendeu? O dinheiro é uma consequência, ele não é a causa. Para de pensar que dinheiro é problema. Olha aí a nossa brincadeirinha lá da crença limitante. Dinheiro não é problema, o dinheiro é a causa, o dinheiro é uma consequência de alguma coisa. Eu gasto demais, logo eu não tenho dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu trabalho pouco, logo eu não tenho dinheiro. Eu tenho um trabalho bosta, logo eu não tenho dinheiro. Ah, eu economizo, logo eu tenho dinheiro. Dinheiro é sempre uma consequência, beleza? Ele não é a causa de nada. Fechou? Para de pensar assim. Então você vai fazer essa lista, deixar guardadinha com você aí, que a gente vai conversar mais sobre essa lista lá na frente. Mas lembra, grande objetivo, pequenos objetivos, recompensa no final do objetivo. Fechou? Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês estão gostando dessa toada que o canal está dando aqui, indo usando magia, usando neurociência, neuropsicologia, para a gente ajudar você a melhorar de vida. Então coloca aqui e também sobre a opinião sobre o assunto de hoje, tá? Vocês já fizeram isso? Vocês são assim? Vocês se reconheceram nesse fracasso das mudanças que você precisa fazer? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Coloca aí embaixo para mim. É isso. Eu espero que você tenha uma ótima vida e seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau. 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 Tchau.